Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? É mais uma videoaula aí para o Maximus Tutoriais, né? E dessa vez eu vou estar falando um pouquinho sobre introdução aí e temas para o Maximus Arcade, tá pessoal? São aqueles vídeos justamente que vão aí de abertura do front-end, tá? Eu vou estar usando aqui nessa videoaula o Vegas Pro 10, tá? O mesmo vai estar aí para download na descrição do vídeo, tá? Só vocês baixarem aí para dar seguimento na videoaula, ok? Vai ter aí na pastinha o instalador do Vegas Pro 10, um arquivo chamado KeyGin, que é para fazer aí o craqueamento do mesmo aí, para registrar o programa. E aqui tem uma pastinha aqui, passo a passo, que eu vou estar abrindo aqui para vocês para mostrar mais ou menos como que instala este programa aí, tá pessoal? Primeiro vocês vão estar abrindo aí o executável de instalação, né? Escolhendo aqui o idioma inglês ou espanhol, né? Que é mais próximo aí da gente. E Next. Depois vocês vão acertar os termos aí, vão clicar em Next. Após isso, vocês vão clicar aqui em Criar um atalho no Desktop aí e clicar aqui em Install, ok? Após isso, vocês vão aguardar aí a instalação normal do programa. Ele vai estar instalado normalmente no seu computador. Aí você vai fazer o seguinte agora, pessoal. Vocês vão estar abrindo, né? Vindo aqui no antivírus de vocês, vão vir aqui com o direito e vão desativar ele aí momentaneamente, tá? Dependendo do antivírus que vocês usarem aí, cada um vai ter um jeito. O meu aqui é o Avast. Então, no Avast, vocês vêm aqui em Controle do Módulo e Desabilitar por 10 minutos. Cliquem aqui, ele vai desabilitar o antivírus, tá? E vocês também, se puderem aí, desabilitem a internet também, para que não dê problema na hora de registrar o programa, tá, pessoal? E aí sim, vocês abram aí então o queijinho aqui como administrador. Direito, Executar como Administrador. Vocês abram ele aí. Ele vai apresentar aqui essa imagem aqui, vocês vão executar. Aí ele vai abrir essa janelinha para vocês aqui. Tem uma musiquinha aí um pouco chata, né? Que ele acompanha ele aí. Vocês vão estar escolhendo aqui nessa primeira opção, pessoal. É Vegas Pro 10, tá? 32, 64 bits. Ok? Vocês escolham aqui. Aí depois vocês vão estar vindo aqui, ó. Nesse botão aqui, Patch, ok? Cliquem aqui. Aí vocês vão no diretório de pastas de vocês aí, em C2 pontos. Procurar a pastinha Sony e Vegas Pro 10, ok? Dentro dessa pastinha aqui, dentro de C2 pontos. Arquivos e programas, Sony e Vegas Pro 10. Cliquei em OK. Aí ele vai estar apresentando aqui, ó. Esse caixinho de diálogo, mostrando esse carregamento aqui para vocês, tá? Que ele está fazendo aí o patch do serial. Carregou isso daqui, pessoal, vai apresentar para vocês essa janelinha aqui, ó. O arquivo patch foi bem sucedido, ok? Vocês cliquem aqui em OK. Aí vocês podem, agora, não fechem o queijinho ainda. Vocês não fechem aqui isso aqui ainda. Deixem aberto. E aí, com ele, agora aberto, vocês vão, agora sim, clicar no ícone do Vegas, que foi criado dentro do desktop. Agora vocês abram ele aí. Aí vai estar apresentando essa janelinha aqui, tá, pessoal? De registro. Vocês vão em Next. Aí aqui, vai ter pedindo o número de serial aqui, primário. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vão lá no queijinho. E esse primeiro número aqui de cima vai ser colocado nessa parte aqui, tá, pessoal? Vão em Avançar. Aí agora aqui vai aparecer a tela de registro. Vocês não cliquem em Registrar Online. Cliquem aqui, ó. Registrar em outro computador. Em Avançar. Aí aqui, vocês cliquem em Avançar. Aí aqui vai pedir aqui o e-mail e o nome aí, né, do registro. Então, vocês têm que colocar algum nome e algum sobrenome. E pra que surta efeito aqui, pessoal, vocês têm que colocar aqui, ó, algum e-mail, obrigatoriamente. Coloquem algum e-mail aí. Não precisa ser de vocês. Coloquem algum e-mail fake aí pra que libere o registro, tá, pessoal? E marquem as caixinhas aqui e cliquem em Avançar. Aí ele vai abrir aqui. Essa caixinha de diálogo aqui pra vocês, tá? Aonde vai estar pedindo pra vocês guardarem aqui o arquivo de registro, tá? Escolham aí. Cliquem em Salvar. Aí aqui vocês tenham Avançar. E agora sim, vocês vão pegar aquele último serial maior, que é o Ativação, o código, e vão colar aqui nessa parte maior. Vão vir aqui em Concluir. E pronto. É só abrir aí o Vegas, que ele vai estar aí registrado e full aí pra vocês, tá, pessoal? É bem simples aí. É só acompanhar bem direitinho. Se vocês não conseguirem, voltem aí um pouquinho o vídeo, que vai dar tudo certo aí nessa parte. Bom, pessoal. Concluído aí, tá? Essa parte aí da instalação, então, nós vamos partir aí, então, pra o Vegas, né? Ele vai estar abrindo aqui essa janelinha pra vocês, né? Nós vamos estar aqui editando um vídeo relativamente simples, que é só pra vocês pegarem aí o jeito, a manha de mexer com ele, pra vocês editarem aí o conteúdo de vocês também, né? Lembrando que vocês podem estar pegando arquivos da internet, logotipos, né, de alguns consoles, né? Como eu tenho aqui já uma galeriazinha com alguns deles, e também é interessante vocês pegarem algumas imagens aí de games aí pra ficar ilustrando aí legal a nossa intro, tá? É dessa forma que eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Aí aqui no YouTube você encontra muita coisa aí desse tipo de material, tá? Vamos lá. Aí aqui você vai ter aqui a barra de menu tradicional, eu não vou estar me alongando muito nela pra que fique mais objetiva a videoaula, tá? Aqui vocês têm que ver aqui, pessoal, acima, ficam aqui algumas ferramentas dele aí pra uso rápido, né? Essa daqui, ó, esse botão aqui é o botão de importar mídia. É aqui que a gente vai trabalhar bastante com esse programa. É, vamos importar aí alguns logotipos. Então, para a nossa... Para a nossa intro aqui, tá, pessoal? Para o Vegas. Vou escolher aqui alguns logotipos aqui. E... Ok, pessoal, vou escolher mais alguns aqui, só pra estar demonstrando aí pra vocês como funciona aí o Vegas, tá, pessoal? Tem aqui também alguns emuladores aqui também. Pronto. Aqui pra ilustrar aqui, bacana. Vou escolher mais um da Capcom aqui também. Ok. Aí é que vocês puderam perceber que nessa segunda parte aqui do programa é onde ficam as mídias, né? Tudo quanto é mídia que vocês forem estar usando vai aparecer aqui neste pedaço aqui, tá, pessoal? Aqui ao lado seria aqui onde ficam a visualização de eventos, né? Tudo que a gente for estar editando vai aparecer, então, aqui nessa janelinha do lado direito, tá? E mais aqui abaixo, temos aqui as linhas do tempo, né? Onde nós vamos estar... Nós vamos estar aqui editando o nosso vídeo, né, pessoal? Agora vamos escolher também lá alguns vídeos, tá, pessoal? Vamos navegar lá até a pastinha. E eu vou escolher aqui alguns vídeos aqui pra estar colocando aí de pano de fundo da minha intro, tá, pessoal? Então, vou escolher alguns vídeos aqui... Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui, então, os vídeos aqui... Aí vocês vejam que ele criou automaticamente uma timeline de vídeo e uma de áudio automaticamente, separando o vídeo do áudio, tá, pessoal? Quando a gente quiser ocultar algum dos dois, a gente vem aqui nesse botãozinho azul, clicamos aqui e vocês vejam que eles vão ocultar aqui, tá, o conteúdo da timeline, ok? Eu não vou pretender aqui fazer, por exemplo, um vídeo com, por exemplo, aqui dois minutos de duração, que eu acho muito desnecessário pra introdução lá no Maximus Arcade. Eu vou fazer um vídeo com um pouco menor, com no máximo aí, pessoal, até um minuto, né? Porque senão fica um pouco cansativo. Seria mais ou menos aí o tempo de vinheta, de 30, 40 segundos aí também seria o ideal aí pra não cansar muito, não cansar muito aí a introdução e fazer mais de um também, né, pessoal? Pra que quando você for colocar no Maximus Arcade, você ligar a opção de random, né? E aí ele fique sempre variando aí a introdução, ok? Aí aqui eu vou clicar na mídia que eu quero editar e voltar aqui, ó, com a setinha, no limite da mídia aqui, pra diminuir um pouco aí o tempo de reprodução aí, tá, pessoal? Desse vídeo. Então, aqui eu encortei ele, vou levar ele aqui até o começo da timeline, vou clicar com o direito pra que agora, nesse momento, vocês percebam aqui, que na janela de visualização aqui, ó, tem duas bordas pretas aqui que não é interessante pra gente aí na edição. Então, nós vamos vir aqui em propriedades e vir aqui, ó, mantém aspect ratio. Vamos tirar aqui essa opção, dar um OK. Agora vocês percebam que ficou, redimensionou aí a imagem na tela, tá, pessoal? Ficou bem melhor. Vamos fazer isso aí também pro segundo vídeo, ok? Diminuindo aqui, vamos lá, propriedades. E pro terceiro vídeo também, vamos diminuir aqui o tempo da mídia. E vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um pouquinho aqui esse vídeo, não vou colocar o nome, eu vou colocar direto do cardílato de dinossauro, que ficou mais legal. Aqui, propriedades. OK. Bom, pessoal, aqui, vocês podem perceber que houve um problema, que a parte lateral, ela não foi dimensionada corretamente. Então, nós vamos vir aqui, nesse botãozinho aqui, ou clicando com o direito e vindo aqui, ó, na opção, é, video event pancrop, vamos clicar. Aí vamos agora. Ok, pessoal, vamos diminuindo aí, com o botão do mouse, com o scrolling, até que ele fique aqui. Pra gente editar, nós vamos puxar aqui para fora, perdão, vamos puxar para dentro, até que ele se encaixe certinho lá na tela. Percebam que lá, na tela de visualização, está mudando aí a dimensão da imagem. Então, nós vamos editando aqui, até que fique um full screen lá dentro do nosso vídeo, tá, galera? Isso aí, ficou perfeito. Agora, vamos pegar o outro vídeo aqui, vamos em propriedades, fazer a mesma. Vejam que aqui já ficou corretamente a imagem. Vamos diminuir aqui. Acredito que aqui, 34 segundos. 47. 40 segundos. É o ideal, tá, pessoal? É o ideal. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos clicar com o direito agora e vir aqui, ó, insert video track, ok? Inserir mais uma timeline aqui de vídeo, né? Vamos pegar aqui alguns logotipos aqui, ó. Das empresas aqui, das marcas, e vamos estar colocando aí dentro do nosso projeto aqui, pessoal. Vejam que os logotipos aí, lado a lado, né? Se nós clicarmos aqui, ó, eles vão ficar sobrepostos, aí é a imagem. Olha que bacana. Só que vocês vejam aqui que eles ficaram um pouco maior do que a timeline, né? Então, nós vamos editar esse conteúdo aqui. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Nós vamos aqui, ó, diminuir o tempo, né? De duração aí, dessas imagens. Apenas vindo aqui no limite da imagem e puxando lá pra dentro, como nós fizemos com os vídeos, pessoal. É bem tranquilo essa parte também. Vamos aí diminuindo pra caber aí na nossa edição pra ficar tudo tranquilo. Vamos diminuindo. Vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos diminuir mais um pouquinho. Aqui da módulo 3, tile de x2, diminuindo aí, e do zinc, tá? Aí agora, aqui, pessoal, nessa parte, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar importando pra cá uma trilha de áudio, ok? Uma trilha de áudio, pra estar fazendo uma trilha sonora aí um pouco diferente da que os games estão exibindo, tá? Eu vou aqui no meu diretório aqui, onde eu tenho algumas músicas bem legais, que é essa daqui. Interessante aí. E vou estar anexando aqui no projeto. Vindo aqui, criando mais uma linha de áudio. Só arrastar pra cá que ele vai criar bem legal aí essa trilha de áudio, ok? Trazendo essa, vindo aqui no limite, pessoal, da trilha de áudio e trazendo ela pra dentro, nós vamos habilitar aqui, ó, o fade in, né? Que é o começo em volume baixo. E aí ele vem aumentando o volume de acordo com esse gráfico aqui, ó, que vai sendo exibido, ok? Então aí você edita aonde você quer que ele termine e comece. Vou deixar por aqui mesmo. E aqui, pessoal, temos um controle de volume da faixa inteira. Então eu vou diminuir o volume da faixa do áudio dos jogos, tá? E vou aumentar um pouquinho da faixa que eu escolhi, ok? Muito bem. Agora eu vou estar indo aqui pra importar mídia novamente e vou trazer aqui pra dentro um vídeo aí bem legal que é mostrando aí, ilustrando, galera, do pessoal que... Para o pessoal mais nostálgico aí que gostava de ir aí nos fliperamas de antigamente aí pra estar jogando aí nas multijogos. Nas multijogos não, perdão. Nos fliperamas aí, né? Antigamente de bar aí e dos empórios que haviam aí espalhados pelo Brasil, né? Clicando aqui, pessoal, com a tecla U no teclado, você vai conseguir separar o áudio do vídeo. Então agora aqui eu posso excluir o áudio, tá? Dessa... Desse vídeo aqui, tá? E vai ficar só o áudio agora aqui que a gente selecionou lá. Quando importamos aí o áudio para a timeline, tá, pessoal? Vocês percebam que aqui ele ficou muito grande, ó. Com 2 minutos e 19. Eu vou diminuir, então, um pouquinho aqui a reprodução aqui pra ir mais ou menos 1 minuto. Tá bom. 1 minuto e 17, ok? Visto que o ideal seria o máximo até 1 minuto, né? E o ideal em 30 e 40 segundos. Mas eu vou esticar um pouquinho, que vai ficar bem bacana. Aí aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui de fade in. Mas aqui seria o fade out, né? Que é o término progressivo da faixa de som. Só acompanha aqui o gráfico, olha. Puxando aqui, você edita onde você quer que ele comece e termine. É bem tranquilo essa parte. Vamos lá agora, pessoal. Na parte de importar aí as mídias. Vou ir até o diretório aqui, onde está o logotipo aí do Maximus Arcade. Que eu vou precisar ver aqui, nesse momento. Vamos lá. Vamos lá. Diretório. Negativos. Aqui, ó. Maximus Arcade. Eu vou colocar ele aqui, para estar rodando aqui, juntamente com esse vídeo. Aí eu quero agora que ele apareça aos poucos. Então, eu vou puxar aqui, ó. Da mesma forma que na faixa de áudio, na faixa de vídeo também existe essa opção. Então, aqui ele vai manter essa opacidade. E até o final do vídeo, ele vai estar aparecendo o logotipo. Ele vai aparecer gradativamente. É bem interessante. Não vamos esquecer também de vir aqui na faixa de vídeo. Propriedades. E tirar aqui para manter o aspecto. Ok? Aí ele ficou bem bacana. Ficou bem bacana, pessoal. Aí agora aqui, é só renderizar, pessoal. A parte aí de vídeo, áudio, tudo junto. Eu vou deixar rodar um pouquinho para que vocês vejam o resultado. Ficou bem bacana. É um programa simples de mexer, não é muito difícil. E vocês podem estar explorando aí as ideias de vocês. Colocar alguns personagens, alguns títulos, algumas ideias que vocês tenham para ficar bem autoral aí o projeto de vocês. Tá, pessoal? Essa é apenas uma ideia aqui para que vocês vejam o funcionamento dessa ferramenta. que é bem, bem interessante aí da gente estar produzindo aí o nosso conteúdo, né? Aí vocês viram aí que ficou bem interessante aí o vídeo. Ok, então eu vou agora renderizar. Vindo aqui, pessoal, nesse botão aqui, render, as, clicando aqui em cima dele, nós vamos encontrar aqui diversas formas de renderização aqui, tá? De vídeo e de áudio também, né? As mais indicadas aqui são aqui, ó. Windows Media Video, né? Que é o WMV. E também, pessoal, é ouvindo o Video for Windows, que é o AVI. Posteriormente também, o MP4. São os formatos aí mais indicados para esse tipo de renderização. Eu vou usar aqui o WMV, que é o que fica um pouco menor em tamanho e o que fica com a qualidade bem, bem legal também. Eu vou colocar aqui o Video, Intro e vou escolher aqui também agora a pastinha onde eu vou salvar. Eu vou salvar no desktop mesmo. Vim em salvar. Ele vai estar abrindo aqui o diálogo aqui de renderização. E vamos aí aguardar agora a renderização aí do nosso vídeo, tá, pessoal? Muito bem, pessoal. O vídeo aí já foi renderizado. Foi aproximadamente aí 15 minutos, né? Para estar renderizando o vídeo, tá? Já está pronto aí. Eu vou colocar aí para vocês, para vocês verem o resultado, né, do vídeo. Eu esqueci aqui, tá, de estar falando para vocês. Aqui, por exemplo, ao diminuir e aumentar, aqui na edição, a gente vai estar, né, diminuindo e aumentando aqui o tempo de execução. Porém, quando nós quisermos fazer um corte rápido, eu fiz isso aqui agora no vídeo e não falei para vocês. Foi um erro meu. É só nós posicionarmos aqui o cursor onde nós quisermos e clicarmos com a tecla S no teclado. Ele divide e cria duas faixas aí independentes. Isso pode ser feito para vídeo, áudio e qualquer outra mídia que a gente tem aí no nosso projeto. E para estar também, pessoal, colocando uma nova faixa de áudio ou vídeo independente de estarmos importando alguma coisa daqui, nós clicamos com o direito dentro do campo de timeline e vimos aqui, ó, insert vídeo e insert áudio. Vamos lá, inserir uma nova faixa de vídeo vazia. E agora aqui, dentro da faixa vazia, nós clicamos com o direito e nós temos várias opções aqui agora, ó. Inserir, por exemplo, é interessantemente, o texto, né, nas mídias. Nós vamos clicar e vai abrir para a gente aí uma caixinha para nós estarmos editando texto, pessoal. Aí nós vamos colocar o texto aqui que nós queremos. E vamos escolher aqui a fonte, o tamanho, tudo bem característico, bem como aqui as cores da nossa mídia e alguns efeitos aí que o Vegas possui. Ok, pessoal? Eu espero que tenha servido aí de ajuda para vocês, né, esse vídeo aqui. Foi apenas uma dica aí de como está usando o Vegas. Não é nada assim para estar, né, se aprofundando no programa. É apenas para usar com o Maximus Arcade. Se vocês desejarem aí informações um pouco mais aprofundadas, deixem nos comentários que eu posso estar fazendo outros vídeos também sobre o Vegas com outras funções. que ele tem bastante coisa aqui para ser investigada. E bem como também, pessoal, a utilização de outros programas aí, como o After Effects, né, até o Photoshop e o Blender aqui, né, que dá para criar bastante conteúdo aí, bem autoral aí nos nossos projetos. Ok, pessoal? Vou deixar com vocês aí o vídeo que foi renderizado, né, ele ficou aí com 57 MB, né, bem curtinho. E eu vou estar deixando vocês aí com o vídeo. E até a próxima aí. E deixem nos comentários aí o que vocês acharam, estão achando aí do canal, né, dos vídeos do canal. Inscreva-se e deixe o seu like aí também, pessoal. Se gostaram do vídeo aí, compartilhe, entre na fanpage, né, que tem muitos mais downloads lá e outras dicas aí para o Maximus Arcade. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.